Música Olha o Leleite, Raimundo Neto, defendeu de novo, voltou pro gol! Tá na quente, tá na malha! GOOOOOOOL do Bonitinho! E ele, Ricardo, camisa 14! Pro Miguel, vai bater pro gol, Ed! Ed, dá na malha! GOOOOOOOL da BB Teresina! Miguel fazendo gol de empate! Olha a bola pro Miguel, vai bater pro gol! Gol! Tá na quente, tá na malha! GOOOOOOOL! Da BB Teresina! Miguel outra vez! Atenção, vem chegando outra vez a equipe da BB, o surte! Tá na quente, tá na malha! GOOOOOOOL da BB! João Matheus, camisa 17! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Bonitinho! Do Maranhão! GOOOOOOOL contra, né? Vai tocar, vai pintar o golaço! GOOOOOOOL faz golaço! Rede! Tá na malha! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da BB Teresina, PONSO! GOOOOOOOL! Ele pesa a mão, colocou pro gol, Ricardo! Tá na rede! Tá na malha! GOOOOOOOL! De Burici! É do Burici, do Maranhão, Ricardo outra vez! Tocada, rede da Amália Gol do Muricy, do Maranhão, Ricardo Olha o Edson Filho, tocou, olha lá Pra rede, pra Amália Gol da Bebê Teresina Edson Filho ganhou no peito da caça, tocou a bola Voltou pro João Vitor, manda pro fundo da rede Olha o Neto, dominou, pintou, tirou, bateu Golaço! E que golaço do Neto!